Estamos aqui com o nosso irmão Gil Irmão Gil, qual foi a sua experiência? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência com Deus Claro, com certeza Estou muito feliz de poder estar aqui Dando meu testemunho diante de toda a igreja Diante dos irmãos, daqueles que vão poder assistir esse pequeno clipe Para dizer pra você que Jesus é real Ele quer se manifestar na nossa vida Nós fomos alimentados hoje com a palavra santa do Senhor Nós vimos a mão santa de Deus agindo na vida das pessoas hoje Recebendo cura, restauração, transformação de vida E é isso que Deus quer nas nossas vidas Que já nos revelou em Cristo Jesus Que Deus abençoe a todos E você também, você que está em casa Não perca seu tempo aí Vem adorar com a gente, sentir de perto essa emoção A presença maravilhosa que nosso Deus nos permitiu Receber aqui nesta noite Ensina a gente a frente A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente E você também, você vai segurar o seu lindo presente E você também, você vai segurar o seu lindo presente